Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a um segundo episódio aqui jogando com a Bélgica de Hards of Iron 4. Vamos continuar nossa campanha. No primeiro episódio nós começamos nosso caminho em busca ao fascismo aqui, né? Eu preciso fascistar rapidinho pra que eu consiga declarar guerra tanto na Holanda quanto no Luxemburgo. Tipo, é extremamente necessário que eu faça essas duas coisas antes de mais nada, tá? Outra coisa que vai ser necessário é que nós pesquisemos algumas coisas navais, tá? Vou precisar de coisas navais aqui pra que a gente consiga invadir a galera. Sem invadir a galera, a gente não vai conseguir o objetivo que eu quero. Sem conseguir o objetivo que eu quero, enfim, né? Perde a graça o jogo. É isso. Equipamento de suporte eu tenho mais do que o necessário. Equipamento de infantaria tá sendo construído com sucesso. Daqui a pouco eu tenho que pesquisar minhas velhas e conhecidas artilharias, né? Todo mundo sabe que eu jogo com artilharia. Eu acho que a artilharia é um dos melhores equipamentos desse jogo, né? Vocês sabem disso. Paz nunca foi opção. Exatamente. A paz nunca foi opção. Galera, eu tô aqui na plataforma roxa, tá? Esse episódio tá sendo gravado ao vivo. Então, de vez em quando eu vou responder a galera que tá interagindo no chat ali, tudo bem? É isso. Se você não conhece a plataforma roxa, o link tá na descrição. É só clicar lá, se inscreve. Que tem lives nas sextas e sábados. Praticamente todas as sextas e todos os sábados. A partir das 19 horas. Tudo bem? É isso. Só vem. Só vem. Olimpíadas, beleza. Os alemães já estão aqui, ó. Fazendo zoena. Ô, sai daqui. Vocês não poderiam colocar soldados aqui. Sai daqui. Até agora, eles foram os que mais geraram tensão mundial. Ok? Eu tô com bastante exército até. Isso é bom. Vou colocar esses caras pra cá. Perfeito. Vai pra lá. Eu preciso muito de experiência de exército, tá? Perdão, galera. Perdão. Eu preciso muito de experiência de exército. Porque eu vou precisar editar meus templates. Isso com certeza vai ter que acontecer. Mas por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá sossegado. Tá? Por enquanto tá sossegado. Vou precisar de alguns generais também. Enfim. Precisamos de muita coisa aqui, né? Precisamos de muita coisa aqui. Não vai dar certo. Vai dar certo. Esse exército aqui tá quase pronto também. Quase treinado. Isso é bom. Todos eles estão saindo como treinado. Estão saindo cheio de equipamento. Isso é ótimo. Beleza. Vem pra cá. Um exército com equipamento completo faz enorme diferença. Tá? Enorme diferença. Do que um exército meio treinado. Com menos equipamento que deveria ter. Ok. Eu tô devendo muito equipamento. Isso é uma verdade. A maior parte do meu exército que tá aí em campo. Eles não tem equipamento suficiente. Eu não pretendo utilizar motorizados. Eu vou continuar com esse cara aqui. Só porque ele já existe. Mas eventualmente eu vou trocar ele pra algum tipo de infantaria. Nós já temos 20 fábricas. Boa. 20 fábricas é bom. E construindo mais. E construindo mais. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ok. Condições melhores para os trabalhadores. Não necessariamente. Abrir discurso político não seria ruim. Eu poderia começar a pensar em alguma coisa desse tipo. Mecânica computacional. Perfeito. E indústrias dispersas. Maravilhoso. Isso aqui eu vou pegar só mais pra frente. Indústrias dispersas. Eu posso pegar o segundo nível. Vamos fazer isso. E aqui eu quero nossas artilharias. Nossas artilharias. Artilharias é um equipamento que eu sempre costumo priorizar. Muito OP dentro do jogo. Muito OP. Eu posso começar a abrir o discurso político. Por que eu vou fazer isso? Simplesmente. De formar o governo. Vai ter que ser mais pra frente. De formar o governo. Vai ter que ser um pouco pra frente. Enquanto ainda não vale a pena não. Isso foi a identificação boa. Vamos com mais força e infraestrutura agora. Maravilhoso. Eu estou fazendo o foco. Eu quero pegar o slot de pesquisa extra aqui o mais rápido possível. Por isso que eu estou descendo right away pra cá. Por isso que eu estou fazendo isso aqui diretão. Essas fábricas extras aqui fariam uma enorme diferença. Eu faria com certeza. Mas inclusive. Eu acho que talvez seja melhor. O que? Não era isso que eu gostaria. Ok. Eu preciso dessas... É. Não disso tudo. Mas pelo menos de esforço... Em forças navais eu vou precisar. Ok. Algum tempo que eu não começo em submarinos, galera. Estou meio perdido aqui. O fato de eu estar sem submarino está me matando. Está me matando. Mas com certeza nós vamos só começar a fazer submarinos. Quando nós atacarmos a Holanda. Então vai demorar um pouquinho ainda. Mas as coisas estão acontecendo, né? Os soldados estão saindo. Os soldados da baleia estão ficando prontos. Cada vez mais treinados. Cada vez mais bem posicionados. E é isso. Estou devendo bastante equipamento aqui. Já jogou no Luxemburgo? É difícil, cara? Antigamente eu tinha uma estratégia pra Luxemburgo. Hoje em dia eu não tenho a mínima ideia como se joga com o Luxemburgo mais. A não ser ser capitulado. Entender que você vai ser capitulado. E depois alguma nação ir lá te liberar. E isso faz sua jogatina estender pra 1950. Coisas desse tipo. Eu, em particular, eu não me interesso por jogatinas que vão até tão longe. Acho bem chato. Ok? Isso for sua infraestrutura quase lá. 120 pontos de poder político. Poder de fogo superior. Isso é bom. Eu vou com a próxima doutrina. Ah, Waka, mas vai demorar um ano. Sim. Vai. E eu vou pegar. Simplesmente que vale a pena. Adoraria ter o teórico militar antes? Adoraria ter. Mas por enquanto eu não vou. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. 10% a mais no fascismo. Boa. Boa. Manda mais. Manda mais um desse. Mais um desse eu tô feliz. Mais um desse eu tô feliz. Vamos fascistar rápido. Eu deveria estar criando meus war goals aqui. Deveria estar justificando guerras. Mas tá longe disso. Eu preciso de muitos pontos de poder político. Tipo, muito. Talvez eu tenha que ficar sem fazer foco por um bom tempo aqui. Mas não antes de chegar aqui no espaço de pesquisa. Ao menos mais 140 dias fazendo foco. Nós vamos querer fazer. Ok? Tem mais dois caras aqui que estão prontos. Vem pra cá. Implantando exército. Deveria equipamento sempre. Pagar? Talvez. Em algum momento. Quem sabe. Cara, invadir. A... Invadir. A Holanda. Não vai ser a coisa mais fácil do universo, não. Vai ser a coisa mais fácil do universo, não. Beleza? Vamos com o esforço. Cara, eu quero isso aqui. Fala sério, né? Fala sério. Fala sério. Fala sério. Eu preciso disso aqui, ó. Mas primeiro eu tenho que pegar isso aqui. É meio meh. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. 149 pontos. Preciso de mais. Preciso de mais pontos de poder político. Só isso não é o suficiente. E seria maravilhoso ter outro evento de 10. Cara, mais um evento de 10 seria tão bom. Vai tão bom. Toma no jogo. Eu estou querendo sumonar um evento de 10. Vamos. Evento de 10. Vamos de novo, galera. Vamos de novo. Vocês estão com pouca fé aí. Coloca mais fé no negócio. Vamos lá. Olha lá. 3, 2, 1. Evento de 10. Porra. Estão zoando, porra. Galera, eu não entendo como. Eu acabei de colocar a minha caneca aqui, tá? E as formigas já invadiram a caneca, velho. Pelo amor de Deus. Quer ver quem invadiu o meu copo d'água também? Num copo d'água ainda não. De vez em quando... Oh, sem zoeira. Elas invadem o copo d'água, cara. Vocês têm noção do que é isso? Ok? Indústria dispersa nível 2. Maravilhoso. Eu posso pegar mais máquinas melhoradas. Tentando melhorar aqui a qualidade das nossas fábricas, tá? Pra aumentar um pouquinho a quantidade de equipamentos que nós estamos produzindo. Isso é maravilhoso. Só que mais importante que isso, uma coisa que eu já deveria estar fazendo, é pesquisando nossas coisas navais aqui. E também melhorando um pouquinho nossos equipamentos aqui, tá? Eventualmente eu vou precisar disso aqui. E eventualmente eu vou precisar disso aqui também. Duas coisas que eu vou usar nessa campanha, tá? Isso aqui, assim... Com certeza eu vou usar. Companhia de manutenção, com certeza eu vou usar. E companhia de sinal. Essas duas coisas, com certeza eu vou usar. Quero melhorar essas artilharias, perfeito. E eu quero produzir artilharias. Right away. Então, artilharias, por favor, venha pra cima. Eu quero pelo menos... Três fábricas produzindo artilharia já é o suficiente. Vou colocar uma fábricazinha lá por enquanto, perfeito. Tinha uma fábricazinha brincando lá, de produzir essas artilharias. Eventualmente nós vamos colocar nas nossas linhas de 20 witch, tá? As linhas de 20 witch vão levar artilharias. O resto não é necessário. Eles que eu quero que tenha muito poder de ataque. Basicamente isso. Basicamente isso. Eles que eu quero que tenham muito poder de ataque. Então, enquanto isso eu vou estocando aqui a artilharia, tá? Bem tranquilo. Bem sossegado. Qual será seu objetivo? Cara, sabe que foi uma coisa que eu não defini no início? Eu quero derrubar os aliados e quem sabe a União Soviética, tá? Eu acho que são dois objetivos plausíveis. Ou talvez os aliados e depois o Reich alemão. Vai ser alguma coisa nessa linha. Vai ser alguma coisa nessa linha. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro os aliados. Depois quem tiver na frente. Deixa eu ver como é que tá a skin. 41% ainda. Oh, God! Come on, guys. Quantos melhores são trabalhadores? Mas é 100 pontos de poder político. Eu preciso muito de poder político. Eu preciso muito, 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 muito de poder político. Muito mais do que eu. Eu preciso de uns 500 pontos de poder político. Começará pela Holanda? Sim. É a ideia, né? Se a tensão mundial aqui me deixar. Nós já estamos em 37. Daqui a pouco o Japão ataca. E o evento de mais 10% de fascismo não tá vindo. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Caramba. Esse cara aqui é bom. Isso é bem ruim o evento não ter vindo. Ele tinha que vir duas vezes. Veio só uma. Veio só uma. Como tem tanta tropa? Sei lá. Treinando exército. Nada demais. Só treinei. Não fiz nada demais. Eu quero os caras que são rápidos em outra divisão. Você. Você e você. Vou colocar uma divisãozinha aqui de velocidade. Eu quero que vocês sejam verdinhos, vai. Perfeito. Se for assim, infraestrutura. Finalmente, meu slot de pesquisa. Boa. Então, esses caras aqui eu quero... Vocês podem fazer linha de frente. Talvez... Deixa eu pensar como é que vai ser isso aqui, galera. Isso aqui vai ser difícil. Isso aqui vai ser difícil. Você pode fazer sua linha de frente aqui. Beleza. Vai pra lá e boa. Boa. Esses caras aqui... Esses caras aqui, na verdade... Eu vou estender vocês. E esses caras aqui eu vou concentrar eles. Aqui? Acho que aqui. Acho que aqui tá ok. Isso. Isso. Ah, o que vocês estão fazendo nisso? Eu já tô pensando no plano de ataque, tá, galera? Eu já tô pensando no plano de ataque. Parece que tá daquele jeito ali. Parece que tá daquele jeito ali. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Apavora não. Fica tranquilo. Vem tranquilo, galera. Vem tranquilo. Até que horas vai a live? Não sei, cara. Até eu cair aqui na frente do computador. Mais ou menos isso. O Tarso, eu não fiz nada demais, cara. Eu realmente treinei exército, tá? Não é... Não tô zoando, não. Tá? Não tô zoando, não. Eu simplesmente vim aqui e treinei os caras. Tá? Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu tenho tanto exército. Espaço de pesquisa extra. Cara, isso aqui vai ser maravilhoso. E depois eu preciso de esforço naval e etc. Isso com certeza eu vou precisar também. Capturar comboios... Eu acho que nas primeiras guerras eu vou capturar comboios suficientes da Holanda. Então eu não vou me preocupar muito com comboio, não. Tá? Não vou me preocupar muito com comboio, não. Mas uma coisa que eu me preocupo é em fazer meus submarinos. Ok? 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 A zoeira tá acontecendo ali. Obviamente a Espanha certa vai ganhar a guerra. Isso é bom. Eu gostaria de declarar a guerra na Espanha eventualmente também. Mas isso é só muito pra frente. Isso é só muito pra frente. A Bélgica começa com mais fábrica que a Holanda? Com mais fábrica exatamente eu não sei. Porque eu não me lembro quantas fábricas que a Holanda começa, tá? A Bélgica começa numa posição bem confortável. Não vou mentir, não. Joguei com países bem mais fracos do que a Bélgica. Ah, Waka. Isso quer dizer que você vai humilhar a IA? Então? Não necessariamente. Porque uma desvantagem da Bélgica é que ela começa como democrata, tá? E é tipo, é muito ruim começar como democrata. É tipo, muito ruim. Eu não posso me preparar pra guerra civil. Deformar o governo agora tá muito cedo. Expandir apoio. Eu não quero perder a estabilidade. Esse é o problema, tá? Senão eu já teria clicado ali e teria feito sentido. Isso aqui é uma infraestrutura a mais. Não faz sentido. Repudiar o tratado de Londres. Eventualmente a gente vai fazer isso. Eu quero muito clicar nisso aqui, galera. Tá vendo? Tá. Ah, difamar o governo. Contudo. Ainda não é hora. Ah, deixa eu fazer mais algumas fábricas aqui. E depois mais uma fábricazinha civil. E é isso. Estamos bem de fábrica. Estamos bem. Estamos bem. Eu gosto, eu gosto desse... Yes! Ah! Tá bom. E aí? Oh, crap. Mas eu acho que já dá. Eu acho que já dá. Hora do fascismo acontecer. Hora do fascismo acontecer. Vamos deformar o governo. Pum. Não era isso, galera. Não era... Não, era assim. Era assim. Deu certo. Yes! Era assim. Vamos realizar o referendo nacional. Yes! Yes! E agora deixa eu ver quanto de ponto de poder político nós vamos precisar. 48 mais... Quarenta e oito mais vinte e quatro. Isso vai pra setenta e dois. Ok. Então, quarenta e oito mais setenta e dois. Que dá cento e dez. Mais setenta e dois. Tá? Cento e oito mais setenta e dois. Cento e oitenta e dois. Cento e oitenta e dois pontos. Só pra deixar claro. Quarenta e oito mais setenta e dois. Não é cento e dez. Que é cento e vinte. Tá? É cento e vinte. Então eu preciso de cento e noventa pontos aqui. Ok. Ok. Antes disso, eu não consigo justificar a guerra. Ainda bem que a galera do chat me avisou. Que eu estava fazendo contas erradas ao vivo. Todo mundo sabe. Não se perdoa quem faz contas erradas ao vivo. É imperdoável. Ok. 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 Eu quero muito isso aqui. Muito. Aquilo ali vai fazer uma enorme diferença pra gente. Eu quero usar aquilo ali right away. Bateu a tristeza porque eu achei que eu tinha clicado errado. Por um segundo eu achei que eu tinha clicado errado. De verdade. Não é zoeira. Eu realmente achei que eu tinha clicado errado. Sabe aquele famoso miss click do Aka? Aquele assim que só o Aka sabe. Em todas as séries que ele tem. Ele tem pelo menos um event miss click. Eu achei que tinha sido isso que eu tinha feito. Marca, divide mais seus exércitos. Eu vou dividir. Relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso aqui não é a configuração final não. Isso aqui não é a configuração final não. Espaço de pesquisa extra. Nós vamos segurar. Não vou pesquisar. Eu não vou coisar nada agora. Isso aqui já foi. Beleza. Eu preciso muito, muito, muito mesmo. Pesquisar nossos submarinos. Cadê os faquinhos submarinos? Por que eu não posso? Torpedo básico. Não. Vai demorar demais. Ah. Não. Não precisa de torpedo não. Só precisa de submarino. Não. Então deixa isso ser pra lá. Vai demorar demais fazer vocês. Contra do perdeiros. Cadê? Será? Contra do perdeiros eu posso fazer agora. Galera. O que a gente quer? Nós queremos submarinos ou contra do perdeiros? Contra do perdeiros não é má ideia. Tá? Tipo, é muito ruim só. Mas não é má ideia. 146 dias vai ser 200 milhões de dias fazendo isso. Contra do perdeiros vai ser 109 dias e a gente vai acontecer já. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Ok, galera. Eu fiz a minha cabeça aqui. Eu estava pensando em fazer contra do perdeiros porque 109 dias apenas pra pesquisar. E daqui 109 dias nós já poderíamos estar fabricando essas coisas, tá? Contudo, contudo, depois disso eu iria fabricar submarinos porque simplesmente vale a pena. Então seria 109 dias pesquisando aquilo ali, mais 109 dias pra pesquisar... Aliás, perdão. Mais 146 dias pra pesquisar os torpedos básicos e mais 109 dias pra pesquisar os submarinos, tá? Então seria um belo tempo, mais ou menos 300 dias, pouco mais de 300 dias pesquisando essas coisas. Contudo, em 109 dias nós estaríamos fazendo contra do perdeiros. Isso significa que nossos números na frente seriam maiores do que simplesmente tentar runchar submarinos pra depois fazer os submarinos. Mas eu simplesmente odeio contra torpedeiros. Eu acho que eles são só navios de preenchimento quando você tem uma frota naval decente. Dito isso, eu vou com submarinos, então eu vou com torpedos básicos primeiro, depois submarinos, nós vamos pesquisar submarinos, vamos tentar fazer submarinos, tá? Direto. Isso vai diminuir o número de navios que nós vamos ter lá na frente. Pode ser que eu me arrependa amargamente disso. Mas é isso, vocês anotem aí, episódio 2. O Aka no minuto 20 falou que ia fazer submarinos ao invés de contra do perdeiros e ele se arrependeu. Pode anotar aí, é nóis, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos justificar nossas guerras e quem sabe ganhar nossas primeiras guerras. Eu espero, né? Meu nome é o Aka, mais que um prazer vocês comigo. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.